Dias de luz, festa de sol, um barquinho a deslizar, uma cintura se pumbar Tudo é verão, o amor se faz, um barquinho tem um mar, desliza sem parar Tudo isso é paz, tudo isso é trás, uma forma de verão Beijo barro em luz, dias tão azuis Beijo barro em luz, dias tão azuis Festa com o mar, desmai o sol, um barquinho a deslizar, uma cintura se pumbar Seu pão azul, os milhares, os suspeita se pumbar Desliza sem parar, tudo isso é paz, tudo isso é trás, uma forma de verão E então, o barquinho vai, a tartinha cai O barquinho vai, a tartinha cai O barquinho vai, a tartinha cai cai Amém. 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 Amém.